Olha, foi preso mais um envolvido que simulou um roubo de carga avaliada em 450 mil reais em contagem. O suspeito foi detido durante uma ação da Polícia Civil de Teoflotone, nas cidades de Contagem, São José do Goiabau. O Fantônio Peço está chegando aqui para repercutir esse caso com a gente. Fantônio, por favor. Muito bem, Nicomédias. Essa investigação já dura há dois meses e a Delegacia de Furtos e Roubos quer desvendar um mistério sobre o desaparecimento ou como foi distribuída uma carga de 12 toneladas de laticínios e, principalmente, quem recebeu. E, primeiro, nós já anunciamos aqui, na matéria anterior, a prisão do primeiro suspeito. E agora a polícia prende o segundo suspeito de envolvimento no desaparecimento dessa carga. Para onde ela foi? A história começou o seguinte, essa carga de 12 toneladas de laticínios, predominantemente queijo, ela saiu de uma empresa na cidade de Malacacheta com destino ao sul do país. Só que quando chegou em Oliveira, ali pouco depois de Belo Horizonte, sentido ao sul, foi anunciado o roubo da carga. O caminhão foi, a carga foi levada. Mas, e aí a polícia, ao chegar para conversar com a pessoa que estava responsável, ela não soube dar uma história consistente e contundente para a finalidade dessa carga e aí o cidadão foi preso. A partir daí, as investigações evoluíram. Agora, com a localização de um segundo suspeito, foram apreendidos veículos que estavam em propriedade desse cidadão e são suspeitos de envolvimentos em crimes. E a polícia, Nicomedes, continua na investigação para saber qual a destinação dessa carga de 12 toneladas de laticínios, estimada em 450 mil reais. Para quem ela foi destinada, como ela foi distribuída, quem são as pessoas. A polícia acredita que está no caminho, Nicomedes. Achou o trilho de atividades de uma organização criminosa especializada em furto, roubo, desvio de cargas. Então, agora, a polícia começou a prender os primeiros suspeitos e a desvendar esse mistério. Logo mais, do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes a respeito disso. E Nicomedes não vai demorar muito tempo. Nós vamos conseguir trazer outras informações. Porque, segundo a polícia, do mesmo jeito que as cargas saem daqui da região e são receptadas, são desviadas, são furtadas em outras partes do Estado, pode estar acontecendo também o sentido contrário. Ao contrário, cargas desviadas em outras partes do Estado podem estar sendo entregues aqui em Teoflotone, na região de Teoflotone. E a polícia está atrás dessas informações e, em breve, nós vamos trazer novidades aqui, Nicomedes. Receptação também é crime, né? Esses roubos, furtos especializados costumam ter, na outra ponta, o receptador também, né? É, costuma já querer uma carga específica, destinada, né? É, a polícia tem que entrar firme nisso aí. Obrigado, Fantone. Depois você volta aqui no Balanço Geral.